A Tintas Masa tem o maior portfólio do mercado com produtos que podem ser usados em vários setores, residências, escritórios, indústrias. Produz também impermeabilizantes e solventes. Além disso, desenvolve com a mais alta tecnologia a divisão de tintas e complementos automotivos com matérias-primas selecionadas. Muito investimento em laboratório, pesquisas e treinamento constante de seus colaboradores. Quando falamos em produtos automotivos, nos referimos a complementos utilizados na preparação do carro antes de receber a pintura. Há diversos tipos de tintas, laca, sintética, PU e poliéster, além dos vernizes que são aplicados em cima da tinta. Mais importante é que a Masa tem um sistema mix de preparação de cores em tintas automotivas nacionais importadas. Seu software permite obter em poucos minutos a cor do veículo com muita fidelidade ao padrão de cor das montadoras. Sempre, claro, com política de sustentabilidade e proteção ao meio ambiente. Confira, pois com tintas Masa você acerta na lata! 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 Masa você acerta na lata!